Vocês andam pelos campos verdes, levemente florestados aí perto do lago, e vocês chegam, vocês veem a torre já, que começa a dar pra ver ela de longe, porque ela é bem alta, vocês veem aí a torre de pedra branca, parece um mármore, as portas bonitas bem ornamentadas, feitas de madeira, vocês estão na frente da torre agora, vocês estão vendo aí, espero que esteja funcionando. Uau! Eu bato na porta. Quando você dá o knock knock na porta, Ascian, você sente um tremelique na tua bolsa, na sua bag of holding. Caralho! Esqueci o operador ligado. Que isso, cara! Você tem Detect Magic? Você vai fazer o que na porta exatamente, Flávio? Me descreva mais o que você vai fazer com a porta, Flávio. Eu quero tentar abrir. Não tem muita coisa pra fazer com a porta. O Balazar e a Ascian ouvem um manuseio na porta, atrás. Ah, nem fui dentro. Uau! Não tem muitas ações que você pode fazer com a porta. Oi, senhor mago! É, sou eu. Ah, Flávio, eu ouvi. E aí, vocês vão ver a Flávio e falar, sou eu. Oi, Flávio! Não, amiga. É porque tem magia. É, isso eu reparei. Até onde vocês sabem, não. A menos que vocês queiram falar. Eu quero enfiar o dedo no nariz da estátua. Aí você me fala. Ah, quero pegar no... Entendeu? Vocês têm que ser mais específicos. É que a única coisa não ordinária nessa sala é a estátua. Eu acho que tem que fechar a estátua. Tô quieto, né, menina? Aí, vamos empurrar esses sofás pra cima desses negócios? Bora, bora, bora. Gente, eu acho que o sofá não tem nada a ver. Segura aqui, segura aqui. Vou largar a bolsa na cozinha. Já volto. Vem, vem. Beleza, vocês empurram o sofá e vão colocar onde mesmo? Em cima da estátua, foda-se. Flávio, você ouve barulho de coisa arrastando no chão. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você não faz ideia. Eu quero soltar o Edushbush nessa porta. Pode rolar, Olga. Você vai soltar mesmo, né? Tá saindo umas luzes aqui, ó. Beleza. Enquanto vocês vão fazer o que com o sofá mesmo? Ela tá... Ah, não, é de... Bora roubar. Vou botar em cima da estátua, foda-se. Caralho, não querendo empilhar lá da cabeça? Sim. Não, Kevin, bota nos círculos. Bota nos círculos. Não, não pode, porra. Bota na... Dá uma sofadada nessa porra de estátua do caralho. O círculo não faz nada. Quebra essa merda, velho, porra. Enquanto vocês estão movendo o sofá, seja lá para onde for, a porta explode. A porta simplesmente explode com o Eldred Flash. Maneiro. Parabéns, vocês acharam a chave. Eu passo a mão na cabeça dela. Obrigada, chave. Agora, Fofão, como é que a gente ia abrir essa porta sem senso, isso fora do jogo? O que era para a gente fazer? Será que eu digo? Eu digo? Por favor. Era embaixo do sofá tinha uma chave. Eu deveria dizer? Será que eu deveria dizer? Acho que sim. A gente esturou a porta. Como é que isso abriu? Como é que isso abriu? Como é que isso abriu? Ah, o PowerDot deu um Eldred Flash na porta. Ah, justo, né? Eu te convenço. Por favor. Vocês têm... Vocês têm... É... Não, só dava para arrombar. Ok. Literalmente, velho. Era só o balançar dar um soco na porta. Era só isso. De qualquer dos lados. Ah, que legal. Sim. Que maneiro. Eu podia usar a violência mesmo? Sim. Seus puzzles são sempre tão fáceis que fica difícil. Exatamente. Por isso que eu uso. Na última vez que a gente usei violência, deu ruim. É porque magia de abrir porta é só nível 3. Vocês não têm acesso a magia nível 3. Você vai quebrar? Aham. Espero. Beijo. A Dani quer tentar. F, Dani. Vocês veem a... Não, a cena é... A Dani tá sacando a porta, aí vem um raio por trás e explode. Muito forte, pô. Ah, eu quero ser o Power Ranger azul, rapaziada. Eu quero ser o dourado. Acho que o gêmeos é o verdinho. Parecem as crianças falando, eu quero ser o Power Ranger vermelho, tá ligado? Ah, eu quero ser o preto. Todo mundo sabe que o Tyron é o rosa, né? Mas eu não... Flower, você precisa completar os... Todo mundo sabe que o preto é o preto. Quanto ao que eles são mais de 100? Todo Power Ranger preto tem que ser legal, senão... Ou o boneco. Ah, cadê o... O Tyron é o rosa, todo mundo sabe disso. Cadê o... O bucaneiro? Não, você é fora. O bucaneiro. É, o bucaneiro. O bucaneiro teleporta em 3 segundos, a gente fica em cima de um e o dono ela sobe. Isso aqui é pra subir a escada ou pra descer a escada? Não sei. O... 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 O Chorpe, ele olha assim, bucaneiro. É... Tem uma escada que desce aqui, ó. Preciso dar um check de força pra abrir a porta? Não sei, o que você vai fazer. Cara, abrir a porta. Como? E essa porquinha aqui? Socando, sei lá. Sou um monte. Pronto, você vai dar soco? Então, você dá um ataque. Faz um rolamento de ataque. Dessa porquinha aqui. Ah, o meu ataque normal, esse aqui? Sim, sim, sim. Você fez um buraco na porta. A gente não abriu, a gente fez um buraco. Ah, oh, tenta pegar esse buraco e tentar abrir na maçaneta de dentro. Não tem maçaneta! Não tem maçaneta! Pronto, a minha fez outro buraco na porta, dois buracos na porta. Tá, deixa eu ajudar ela a fazer buracos na porta, porque porra... Deixa eu ajudar, peraí, eu tô ouvindo aqui, ó. Você ouve só os barulhos, pá! Eu vou estourar essa porta aqui. Beleza, aí você estoura. Eu quero que a... Você vai estourar a porta, né? Estourei aqui. Antes de estourar a porta, você viu que tem dois buracos na porta, e você vê, tipo, a rameada do outro lado. Eu coloco a cara pelo buraco e eu... E você vai estourar a porta do mesmo jeito? Vou estourar a porta do mesmo jeito. Eu quero que você faça um ataque do Aldous Blast e eu quero que a rameada faça um servidor do 2x13. Porra! Ela vai te foder, cara. Eu vou te matar, desculpa! A Dani é muito pistola agora. Fortíssima. Você explodiu a porta, mas a Dani saiu da porta antes de... Ah, nem lembro, porra. Não, é, você só deu um dodge roll do Dark Souls do lado. O Portia tá desenhando um pau no meio. Ah, você só fala... De nada. E vai embora. Agora eu quero entrar nessa merda aqui. Posso? Pode. É, alguém tá fazendo um pentagrama aqui. Fica. Alguém vai pegar o balassar? Não, não. Tão fazendo um pentagrama. Porra. Me arrasta aí junto com eles, rapidão. Já morro. Vocês vão sumanar um pênis... Esse pentagrama é muito forte. Eu quero tirar as bolas da minha bolsa e eu vou botar todas as cores e arginhas nesses círculos aqui. Você vai colocar cada um em cada círculo? Aham. Beleza, nada acontece. Aí eu vou pausar você agora e vou voltar pro canadinho. Meu plano... Meu plano é errado. Cheque a Dani. Faz um check de arcana, Dani. Fofão, enquanto ela tá fazendo isso, eu tô descendo correndo. Descendo o quê? Correndo das escadas. Boa, Dani. Adorei a ideia. Se eu cair, velho, vai tomar no sul. Ei, Shopper, você vai ficar lá em cima mesmo, só pra garantir? Só pra saber. Se eu caísse, meu Deus. Tá. Ah, você quase cai. Tipo, dá uma escorregadazinha, mas o Balazá segura o braço dela e não deixa ela cair. Eu vou junto. Obrigada, galera. E aí, agora tá todo mundo aí embaixo, menos o Shopper, porque o Shopper não tá respondendo. Eu pego as bolas de novo e o... Sim, calma. A Dani fez um check de arcana e ela não conseguiu reconhecer o que significa o ciclo. O Tairan vai tentar dar check de arcana em cada um dos negócios, mas ele é burro, então... Você pode fazer... Escolhe um primeiro, calma, 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 calma. Aí eu quero ir do rosa. Vamos do rosa primeiro. Vamos do rosa primeiro. Cara, eu tirei 20. Pronto. Vamos com calma. Esse 19 aí, que foi o 20 que você tirou, você fez no... No rosinho. E você sabe que é a escola de enchanting, encantamento. Isso aqui é encantamento, gente. Não sei como eu sei, mas sei. Foda. Aí você leu em algum lugar aí. Eu vou pegar as bolas e botar em outro lugar aqui. Só que aí, Tairan, como a tua inteligência é menos um, você só consegue... Na verdade, era pra você conseguir zero vezes, né? Mas eu vou deixar você fazer uma vez. É isso. Opa, eu tô colocando as bolas das cores em cima dos bagulhos. Beleza. Aí vocês veem a assa enxergada, as escadas, toda atrapalhada, correndo. Com um bocado de bola no colo. E aí ela vem colocando uma bolinha de cada cor. Tipo, a bolinha dourada no dourado, a bolinha azul no azul. E aí vocês veem ela colocar as bolinhas um em cada um e absolutamente nada acontece. Eu quebrei o bagulho do cara por nada. Claro que ela ia saber, porra, como é que não ia. A gente não tem todas essas escolas de magia, se for pra gente ficar em cima do bagulho e fazer a magia daí. Ah, sim, Balazar, vocês vão fazer como pra colocar essas bolas de volta? Me expliquem. Colocar onde eu tirei? Você sabe que não é encaixa, né? Vocês arrancaram a bola. Ah, é sério? Não é Lego, não é Lego. Ah, você não explicou essa parte. Você tem cola? Não, você tinha que fazer check de força, porra. Não, não, não. É de vidro. Balazar, ficou um buraco no bagulhinho. Dá uma cuspedinha de fogo, vai derreter. Caramba, vai solda. Solta, vai solda. Oh, oh, oh.